Quando você quis ficar embora, quando vai lá, vem dançar o sol e o outro. A gente vê que você vem e não vai dançar o sol e o outro. Começa a dançar e se derrubar, e se derrubar, e se derrubar, quando você quis ficar embora. A nossa salinha! A nossa salinha! A gente vê que você vem e não vai dançar o sol e o outro. E se derrubar, quando você quis ficar embora, quando vai lá, vem dançar o sol e o outro. E a bola é viver A bola é a bola E os dois meus Estão acompanhando você E se vai embora E a bola é o limite E a bola é o limite E a bola é o limite E o fundo é esse limite E o limite Brita Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Hoje eu vou na sua casa Me espero voltar Coração desanimado O mundo não me sonhou O mundo que me abertou Coração desanimada 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 Coração desanimada